O que é o Gabinete de Crise e como será a participação do CREA-RJ? Na linha de combate à pandemia, a gente vai dar um profissional das mais diversas áreas. É o pessoal da saúde e segurança desses profissionais que surgiu a Gabinete de Crise, reunindo órgãos do Poder Público com a sociedade civil que atua na temática de saúde e segurança do trabalho. O CREA faz parte deste gabinete por meio da sua presidência e por meio da sua Câmara especializada em engenharia de segurança do trabalho. Nosso objetivo é colaborar com o poder público na elaboração de medidas que garantam a segurança dos profissionais. Uma das primeiras ações foi realizada já na última segunda-feira, coordenada pela doutora Gisele D'Aflon, chefe da Seção de Segurança e Saúde do Governo do Estado, onde visitamos o Instituto Estadual em Diabetes e Endocrinologia e o Estudo de Cardiologia Luiz Castro, para saber quais as ações que estão sendo tomadas para garantir a segurança dos profissionais e dos pacientes que lá estão. Para outros assuntos de seu interesse, confira nossas redes sociais. Acesse o nosso site www.seção de Segurança e Saúde do Governo do Estado, para saber quais as ações que estão sendo tomadas. Acesse o nosso site www.seção de Segurança e Saúde do Estado, para saber quais as ações que estão sendo tomadas.